Vamos indo embora, ó Nós já chegamos em casa E tá todo mundo com saudinha A gente saiu lá umas, deixa eu ver 17 horas e 18 minutos ainda Hoje eu tenho ensaio Agora que eu lembrei, eu tive que sair do ABB Mas foi muito legal Minha roupa de banho Esse manhãozinho come direitinho, ó E esse chate aqui, já tá toda molhada Eu não tirei foto lá Eu brinquei mesmo só Fui nas piscinas Fundas Que eu já sei nadar e tal Lá fiz até amiga nova A Rafaela, gente Eu esqueci de contar pra vocês Mas Aqui, ó Eu esqueci Vou mostrar pra vocês, ó Que eu tô tomando Peraí Isso daqui Coca-Cola Mas a Coca já acabou Então eu tô tomando ela E além disso Olha o carro do meu primo O carro do meu primo é aquele branco lá Olha só Aí chegou, ó Minha prima Lisa Ela já tá dormindo Ela veio dormindo E eu comi batata Batatinha lá No ABB Pra quem sabe, né Foi só um vlog mesmo De, sei lá Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva aqui no canal Big beijo Pra todos vocês Fiquem com Deus Tchau e até o próximo vídeo Tchau Fui